OIPAS observa a campanha-eleição presidencial segunda volta sem acordo ou insulta malo. Presidente Executivo Observatório e Igreja, a campanha-eleição segunda volta, candidatura Sira Lafoco, a campanha-eleição continua insulta malo. Padre Júlio Crispin, a campanha-eleição presidencial primeira volta na segunda volta. A diferença é que o candidato Sira, o apoiante Sira, continua insulta malo, não insulta o candidato Sira. O que eu queria dizer é que eu tivesse relatório, o que eu disse, é que eu pensaria não, não surpreende o relatório verbal. É que tem indicações de luta, como se fez na parte, crítica malo, desfame malo, ratão malo, indicações de ela. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.